No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para tirar fotos e fazer vídeos com a tela do seu celular totalmente desligada ou bloqueada. Tudo isso sem que ninguém perceba. Saiba que essa função, além de servir como provas para muitas coisas, ela também pode te ajudar a evitar várias situações constrangedoras. Eu me chamo Elton Rocha e você está no canal IGT Dicas. Fala meu mano e minha mana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha só galera, antes de começar é preciso que você saiba que eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre esse mesmo assunto. Muitas pessoas comentaram que deu certo, porém a maioria comentou que não deu certo. Mas olha só, eu tenho certeza que não deu certo porque essas pessoas pularam o vídeo na hora da configuração. Galera, é muito importante que você saiba configurar corretamente, pois senão ele não vai funcionar. Por isso preste bastante atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar como configurar corretamente, beleza? Então vamos lá, vamos configurar primeiro e depois eu vou te mostrar os testes para ver se funciona corretamente. Lembrando que o link do app vai estar na descrição desse vídeo para que você faça o download com mais facilidade, beleza? Então vamos lá. Então, abriu ele, vai aparecer dessa forma, já com o temporizador aqui na tela. Aqui embaixo, como vocês podem perceber, tem o ícone da câmera de foto, o ícone da câmera de vídeo e o ícone para trocar as câmeras, certo? Aqui em cima tem uma opçãozinha de escanear o rosto, caso você queira iniciar uma gravação escaneando o rosto. Ele também pode fazer isso, mas não é tão importante, não é o que a gente quer. Aqui no meio, clicando, aqui aparece a galeria de seus vídeos gravados, certo? Clicando nesses três pontinhos aqui embaixo, aparecem as suas configurações. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a terceira opção, programação de gravação de vídeo. Vamos lá. E aqui, como vocês podem perceber, não tem nenhuma gravação, mas você pode adicionar uma agora. E para que serve isso? Simplesmente para você programar a sua gravação. Caso você vá para algum lugar e você queira começar uma gravação daqui a uns 30 minutos ou 15, sei lá, você programa a data, o horário, o tempo e a câmera que você quer. Olha só, aqui você pode colocar a data, né? Hoje, o horário que você quer, como eu falei, o tempo, né? Ele te dá no máximo 30 minutos e no mínimo 2 minutos, porém, você pode repetir a gravação quantas vezes você quiser. Você pode escolher se quer iniciar na câmera traseira ou na frontal. Vou deixar aqui na traseira mesmo. E aqui, ele te pergunta se você quer repetir a gravação. Você coloca sempre em sim, beleza? Pronto, sua programação já está pronta e vai iniciar a gravação naquela data, naquele horário, certinho, beleza? Sendo na câmera traseira ou na frontal. Como eu só fiz exemplo, eu vou excluir aqui. Agora, vamos voltar aqui em configurações. Vamos clicar em configurações. E olha só, galera, a primeira opção já é muito importante. Configurações de nuvem. Wellington, para que serve isso? Aqui, ele te dá a opção de salvar no Dropbox ou no Google Drive, entendeu? Se você não tiver Dropbox, você pode salvar no Google Drive ou na sua galeria mesmo, entendeu? Mas eu aconselho no Dropbox, porque aí nuvem não fica no seu celular e ninguém percebe. Muito bom. E essa terceira opção aqui, galera, é para apagar automaticamente do seu celular após ter mandado para o Dropbox ou para o Google Drive. Caso você selecione uma dessas opções, você seleciona essa aqui também. Então, vamos lá para a segunda configuração, que é a configuração de visualização e gesto. Olha só, visualização da câmera na aplicação, galera. Essa opção não ativa. Por quê? Quando você iniciar a gravação, vai aparecer a sua câmera. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que ninguém perceba. Então, essa opção não pode ser ativada. A segunda opção, visualização da câmera em segundo plano. Também não pode ativar, porque se alguém enrolar a barra, vai aparecer ali a gravação e não é isso que a gente quer. Então, não ativa. Depois que a tela estiver travada, a galera filmando, ele te dá a opção de beliscar a tela para dar um zoom ou para diminuir. E se você clicar, ela também dá um foco automático. Foca melhor. Aqui, essa opção é de caso o seu telefone esteja aqui na vertical e ele caia para horizontal, ele automaticamente vai virar a câmera também. Certo? Essas duas opções aqui nem mexe. E vamos lá para a terceira configuração. Configurações do botão de volume. Olha só, galera. Isso aqui é muito importante. Presta bem atenção. Se você ativar a opção de volume, toda vez que você der três cliques aqui no botão de volume para cima, volume mais, ele vai iniciar uma gravação. E toda vez que você der três cliques para baixo, para o volume menos, ele vai parar aquela gravação. Porém, eu não indico essa opção. Por quê? Às vezes você está ali com o celular, não quer gravar nada, de repente quer escutar uma música e vai aumentar o volume. E quando você for aumentar o volume, automaticamente também ele já vai iniciar uma gravação sem que você queira. Então, não ativa essa opção. Desativa. Aqui é para você selecionar o tanto de clique que você quer que inicie, mas como eu não ativei, então passa. A próxima, olha só. Ativar o botão liga-desliga. Esse sim, galera. Esse você precisa ativar, porque é aqui que a gente vai iniciar a gravação e parar. É muito mais fácil você clicar aqui no botão liga-desliga. Três vezes para iniciar e três vezes para encerrar. Do que no botão do volume, não é verdade? Então, ativa essa opção. Aqui ele te pergunta a quantidade de vezes que você quer que inicie. Você coloca sempre três, que é melhor. Descendo mais um pouco, aparece a próxima opção, que é uma das mais importantes. Porque, olha só, vou te explicar. Olha só, galera. Esse ponto da configuração é muito importante. É aqui que as pessoas erram dizendo que não funcionou. Pois se essa função não estiver ativada, não vai funcionar realmente. Mas por que o Elito meu não dava certo? Olha só. Se você abre o aplicativo, ele vai funcionar normalmente. Beleza. Enquanto o aplicativo está aberto, ele está funcionando. A partir do momento que você fecha aquele aplicativo, você não consegue mais usar o atalho. Porque esta opção precisa estar ativada. Então, é muito importante que você ative. É aqui que as pessoas estão errando, né? Dizendo que não funciona. Porque pulou essa parte da configuração e não viu que precisava ativar essa função. Por isso, essa função é muito importante para que ele funcione normalmente. Beleza? Então, essa opção precisa estar sempre ativada. Beleza? Desceu mais um pouco, galera. Vai aparecer configurações gerais. Aqui é muito importante também. Por quê? Desligar o som do bip da câmera. Sim. Ele vai te pedir uma permissão. Como vocês podem perceber, eu venho aqui, né? E vou dar a permissão para desligar o bip da câmera para que ninguém escute. Com isso, ninguém vai escutar o bip da câmera ao iniciar uma gravação. Então, não é isso que a gente quer. Deixa essa opção sempre ativa. Tempo de gravação. Aqui o máximo é 30 minutos, né? E o mínimo é 2 minutos, como vocês já viram. Você pode clicar e pode selecionar o tempo que você quiser. Beleza. Aqui, repetir a gravação. Então, aqui, quantas vezes você quiser repetir aquela gravação, vai repetir, certo? Mas deixa sempre no ilimitado que é melhor. E olha só, galera. Na próxima opção, ele te pergunta se você quer excluir os vídeos antigos que estão aí só gastando memória. Você seleciona sim ou não. Passando aqui, você pode também criar uma senha para entrar nesse aplicativo, certo? Com isso, só você saberá e fica muito mais fácil. Ninguém vai entrar ali para ver os seus vídeos também. Isso também é bem legal, é bem importante. Desceu mais um pouco, vem personalize a notificação. Galera, isso aqui é muito importante. Presta bem atenção que eu vou explicar para vocês agora. Galera, isso aqui também é muito importante. Olha só. Quando você inicia uma gravação, ele desce uma notificação ali no seu celular. Vai descer uma notificação dizendo que a gravação foi iniciada, certo? Então, o que a gente pode fazer, Wellington? A gente pode personalizar essa notificação para que chegue com o nome de alguém da sua família ou do trabalho ou qualquer coisa que seja. Daí, quando descer aquela notificação, vai aparecer o nome de alguém da sua agenda, como se fosse uma mensagem chegando. E se de repente alguém pegar seu celular para ver, você também pode personalizar a mensagem que vai chegar. E mesmo com o nome da pessoa e a mensagem que ela mandou, vai aparecer o ícone da câmera. Então, é muito fácil de a pessoa desconfiar. Mas para isso, a gente pode também trocar o ícone colocando um emoji. Olha só, vou te mostrar tudo isso. Então, aqui você vai ativar essa primeira opção, que é aplicar a notificação personalizada, é claro. E a segunda opção é muito importante também, porque quando chega uma notificação no seu celular, se de repente você clicar para ver aquela notificação, automaticamente a gravação será interrompida. Então, se você ativar essa opção, isso não vai acontecer. Você vai ver a notificação e vai continuar gravando, beleza? Agora, vamos lá. Olha só como é fácil. Se você clicar aqui em título da barra de notificação, vai aparecer gravador de vídeo fácil. Aí, o que você pode fazer? Você pode alterar, né? Eu vou colocar aqui, mãe, só mesmo para dar exemplo. Isso aqui seria o nome da pessoa que estaria mandando a mensagem para mim, certo? A minha mãe. Aí, aqui eu posso personalizar a mensagem que eu quiser. Aí, a imaginação é de vocês. Vocês coloquem o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar oi, filho. Como se fosse a minha mãe mandando mensagem para mim e mandando oi, filho. E aqui, galera, como eu falei para vocês, tem um ícone da câmera. Vai aparecer que é uma câmera, certo? Então, você clica aqui e você pode escolher um emoji e colocar para aquele contato. Então, eu vou escolher esse aqui. Pronto. Agora, toda vez que iniciar uma gravação, vai aparecer ali aquela notificação, como se fosse a minha mãe mandando uma mensagem. e ninguém vai perceber que está sendo gravado, beleza? Vamos voltar agora. Desceu mais um pouco aqui, galera. Ele pergunta se quer vibrar quando começar a gravação e vibrar quando parar. Sempre sim, essas duas aqui. E olha só, galera. Desceu mais um pouco, tá? Escolha o diretório do arquivo. Aqui, você pode escolher onde você quer salvar esse arquivo. Armazenamento privado, que é lá na nuvem, onde eu mostrei, no Dropbox ou no Google Drive. No cartão interno, que é no seu celular ou no cartão SD. Você escolhe onde você quer salvar essa gravação, beleza? E depois vem mostrar vídeos gravados no aplicativo. Não, certo? Você não ativa essa opção. Ó, mostrar temporizador na tela inicial. Jamais. Se não, vão perceber. Desativa essa função. E olha só, galera. A próxima opção é gravar vídeos ao chacoalhar o telefone. Essa opção, você tem que deixar sempre desmarcada. Porque imagina que você coloca o seu telefone na bolsa e ali está andando. De repente, ele mexe. Ele vai iniciar uma gravação sem que você queira. Então, isso não é legal, beleza? Pronto, galera. Feito tudo isso. Nossas configurações estão quase todas prontas. Faltando apenas os ícones. Olha só. Configurações de ícone do aplicativo. Imagina, galera. Eu clicando aqui nesse primeiro. Eu posso escolher um ícone para que ninguém perceba que eu clicando nesse ícone, eu vou estar gravando. Se eu der um clique nesse ícone, eu vou estar também iniciando uma gravação. Caso você não tenha ativado a função de três cliques no botão de desligar. Você pode dar um clique no aplicativo e ele inicia uma gravação. Mas, para que ninguém perceba que aquilo é um ícone de gravação, você pode escolher um ícone aqui. Eu vou escolher esse aqui para esse. E ele já apareceu aqui como vocês podem perceber, certo? Se eu clicar aqui, ele já inicia uma gravação. E agora, vamos escolher para esse outro. Aqui também você pode escolher qualquer um, galera. Eu vou escolher esse aqui. E prontinho. Feita as nossas configurações, vamos para os testes, beleza? Agora, vamos lá fazer o teste para ver se funciona realmente. Mas antes, meu mano e minha mano, eu já queria te convidar a fazer parte da nossa família clicando nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo. Pois aqui nesse canal, toda semana, você tem três vídeos com dicas, tutoriais que podem te ajudar bastante no dia a dia, beleza? Então, já se inscreve e faça parte da nossa família você também. Então, vamos lá, galera. Olha só, ele está travado aqui. Lembrando que, se você configurou para a câmera frontal, vai iniciar com a câmera frontal. Se você configurou para a câmera traseira, vai começar com a traseira. No meu caso, eu configurei para a traseira. Então, três cliques aqui, espera vibrar e ele já inicia a gravação, certo? Um, dois, três. Vibrou. Iniciou a gravação, certo? Aqui você pode travar a tela normal e ele já vai estar gravando do mesmo jeito. Olha só, galera. Pegou o Mario aqui. Pegou o GTDX ali. Tá? Imagina que você configurou para a câmera frontal. Você pode deixar o seu celular ali guardadinho. Ninguém vai perceber que é uma gravação, pois a tela está desligada. E mesmo que a pessoa venha mexer no seu celular, ela não vai perceber que tem uma gravação ali. Vamos lá. Parar agora. Um, dois, três. Vibrou. Vamos lá. Senha. E olha só, galera. Já aparece aqui os vídeos. O nosso é o segundo. Vamos lá. Clicou. Boa gravação, certo? Olha só, galera. Aqui você pode travar a tela normal e ele já vai estar gravando do mesmo jeito. Olha só, galera. A qualidade da imagem é muito boa, galera. Tanto da frontal como da câmera traseira. E é isso, galera. Vamos voltar aqui agora. E como vocês viram, se você fizer a configuração correta, ele vai sim funcionar perfeitamente. Esse foi o nosso tutorial, galera. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. E para você que ainda não faz parte da nossa família, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sino da notificação, pois só assim o YouTube te lembra toda vez que eu postar um vídeo novo. E lembrando que são três vídeos toda semana. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.